Chegou a hora de você se preparar para a sessão do Speaking do TOEFL com as dicas que realmente vão fazer a diferença na hora da prova. Nesse vídeo aqui, eu vou passar questão por questão para te dar a melhor estratégia para mandar muito bem na prova. Então, fica aqui comigo que você já vai aprender. E aí, pessoal? Bem-vindos ao canal Nova Tips. Eu sou o Leo Nova e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre a sessão do Speaking do TOEFL. Se quiser assistir a esse vídeo 100% em inglês, o que eu recomendo, basta clicar no link aqui em cima. Se preferir em português, segue aqui comigo mesmo. A sessão do Speaking do TOEFL acontece logo após o break obrigatório de 10 minutos. A essa altura, você já fez o Reading, o Listening, tirou os seus 10 minutos de break e está de volta para o Speaking. Eu tenho uma dica valiosíssima para esses 10 minutos de break no final desse vídeo. Fica aqui comigo até o final que você não vai se arrepender. Bom, vamos às dicas! Dica número 1. Nessa parte da prova, especificamente, você vai estar conversando com o computador, o que é super desconfortável. E cada questão é dividida em 3 momentos. Parte 1. O computador lê para você a pergunta e mostra na tela. Parte 2. Você tem um tempo para pensar na sua resposta. E parte 3. Você tem um tempo para responder. Parece tudo lindo, né? Mas é aí que começa o problema. Para cada questão, você vai ter de 15 a 30 segundos para pensar e de 45 a 60 segundos para responder. Quando eu falo em ter noção do tempo de resposta, é porque o ideal é que você use todos os 45 a 60 segundos da resposta com informações relevantes. Você não deve ficar nenhum segundo em silêncio e nem exceder o tempo. Até porque o computador corta o áudio e ninguém vai saber o que você falou depois. Mas, Nova, como que eu faço para ter essa noção do tempo? Como? Adivinha? Praticando! 50, 100, 200, 500 vezes. Com o tempo, você vai começando a ter uma noção maior de quanta coisa você pode falar em 45 segundos e quanta coisa você pode falar em 60 segundos. Cada resposta sua vai precisar ter uma estrutura definida. Mas isso eu te conto daqui a pouquinho. Ah, e por favor, não esquece de dar o like aqui no vídeo para dar aquela moral. Caso ainda não tenha se inscrito no canal, esse é o momento. A segunda dica que eu preciso te falar é fuja dos templates. Template é a maior furada. Nas primeiras vezes que eu fiz a prova, eu fui seguindo a ideia que eu vi em outros vídeos por aqui e me aconselharam a memorizar templates com palavras bonitas e tudo mais. Acreditei totalmente que isso adicionaria pontos na minha nota. Afinal de contas, quem não quer demonstrar o domínio de uma língua falando palavras bonitas e rebuscadas, né? Quando chegou a nota... Que desastre! Depois de pesquisar um pouco mais, eu descobri que, na verdade, essas frases templates te atrapalham. Pensa comigo. Se você começa com palavras eruditas, um discurso todo pomposo e termina com aquele tradicional norfumo norvai em inglês, é óbvio que a introdução que você usou foi armada e que você não está sendo natural. O avaliador vai saber que você agiu de má fé e vai tirar pontos seus. Portanto, segue essa dica aqui que vai te salvar uns bons pontos na hora da prova. Não siga templates. Fale o que você tiver vontade como tiver vontade. Só não se enrole nos tópicos, tá? É importante manter uma linha de raciocínio. Se você tiver praticado bastante, o que é o ideal, algumas frases já vão vir automaticamente na sua cabeça. Não se preocupe. Aliás, falando um pouco mais sobre a prática, é importante se entreinar bastante. Vê o tempo que você leva para responder e mensurar isso. Algumas pessoas aqui no YouTube vão dizer que você deve ouvir a sua voz e ver onde você está errando. Bom, eu particularmente fiz isso e achei bombeira. Achei perda de tempo. Mas se você achar que te ajuda, mete bronca. Às vezes, do nada, você vai vir com mais frases ou fragmentos de frase que vão funcionar muito bem. E em diversas situações. Você vai acabar memorizando de qualquer forma. Sabe o que você faz? Anota naquele arquivo de Word ou de Excel com as suas palavras para aprimorar seu vocabulário. Lembra? Aquele que eu comentei nas 7 dicas infalíveis? Anota as frases que você acha que são interessantes para o speaking. Quer um exemplo que eu mesmo usei? Após fazer, sei lá, umas 50, 100 vezes o listening, eu vi que eu podia usar em quase todas a seguinte frase. Although people say... Porque sempre vão ter perguntas do tipo tem gente que acha legal isso e tem gente que acha legal aquilo. Então, esse é o tipo de template que te ajuda e te dá 1 ou 2 segundos para pensar no que você vai falar logo em seguida. Isso sim é importante. Mas você pode criar os seus próprios. Se quiser roubar esse daqui, fica à vontade, claro. Mas o mais importante é soar natural. Memorizar frases bonitas só para impressionar é se lá, Dabino, foge! Agora vamos a fundo à estrutura de cada questão. Como eu já comentei antes, serão apenas 4 questões na prova. Essa sessão é a mais curta da prova inteira e, para mim, a mais sinistra. A questão número 1 é meio que um quebra-gelo. Ela é chamada de Independent Question. É a única que vai ter na prova nesse estilo, tá? É uma pergunta pedindo para você falar sobre algum assunto que você domina. Podem ser perguntas do tipo qual o seu lugar favorito para passear? Quem é seu ídolo? Coisas assim. Nessa pergunta, você vai ter 15 segundos para pensar e 45 segundos para responder. Essa questão tem uma estrutura de resposta livre e, por isso, pode ser um pouco traiçoeira. Nesses 15 segundos, se eu fosse você, anotaria no papel a resposta para a pergunta e um ou dois motivos ou adjetivos ou características, seja o que for, dar a resposta. Digamos que a pergunta foi qual o seu emprego dos sonhos? Nos 15 segundos, eu escreveria no papel umas 3 ou 4 palavrinhas. Até porque é o que dá tempo para escrever. Eu escreveria, sei lá, youtuber, flexibilidade, inspiração. Pronto. Eu já sei que eu vou falar sobre ser youtuber porque me dá uma flexibilidade de montar meus horários e dá a possibilidade de inspirar outras pessoas pelo mundo. Essas palavras são só um guia para evitar que você durante o áudio fique naquele... Então, você pega os 5 primeiros segundos mais ou menos e fala em inglês, tá? Por favor. O emprego dos meus sonhos é ser youtuber. Pronto. Respondeu a pergunta. Mas você ainda tem mais uns 40 segundos para falar, certo? É aí que entra a explicação. Mas se você for muito direto ao ponto, não vai preencher os 40 segundos. Não dá para falar porque me dá flexibilidade e eu inspiro pessoas. Aí é a hora de enrolar usando as frases que você já usava com frequência na sua preparação. Por exemplo, meu emprego dos sonhos é ser youtuber. Embora as pessoas falem que é muito importante ter uma rotina de trabalho com horário para entrar e sair do escritório, eu acredito que ter flexibilidade para realizar compromissos pessoais é imprescindível para desenvolver um trabalho de excelência. Tá vendo? Eu falei a mesma coisa, porém enrolando para preencher o tempo. Mas Nova, e se eu não souber falar 20 segundos sobre cada um dos motivos que eu peguei? Pois é. Como eu te falei, essa questão é a mais fácil por ser sobre um assunto que você domina, mas pode se tornar a mais difícil se você não estiver preparado. Não existe uma regra para responder essa pergunta. Você só vai descobrir na hora e tem 15 segundos para montar o que você vai falar. Minha dica aqui é o seguinte, se perguntar algo que você consegue explicar com muitos detalhes, pega um ou no máximo dois motivos e explica. É isso mesmo? Você falou um motivo? Sim, não existe regra aqui. Então você pode falar sobre um motivo só, contanto que você tenha como desenvolver o suficiente para falar desse motivo pelos 45 segundos, né? O ideal são dois motivos porque te dá um tempo razoável para desenvolver sobre cada um. Mas se você não tiver muito confiante em como desenvolver sobre as explicações, pega mais motivos, três ou no máximo quatro, e fala brevemente sobre cada um deles. Assim, você precisa descrever menos e continua preenchendo tempo. Só toma cuidado para não pegar coisa demais e virar uma lista, uma revação de coisa para ler. Isso não é legal. Eu sei que eu estou falando muito sobre a questão um, mas relaxa que para as próximas a explicação é muito mais objetiva. Como essa daqui não tem nenhum padrão, as possibilidades de resposta são muito variadas. Mais uma coisa com relação à questão um. Se você pegar dois, três, quatro motivos, você não precisa descrevê-los por igual. Pegou dois motivos, tem que falar 20 segundos sobre cada um. Não. Se você acha que tem mais argumentos para defender um deles, fala mais sobre esse argumento e menos sobre os outros, né? O importante é preencher o tempo todo sem falar abobrinha, né? Mais uma dica importante sobre a questão um. Já foi tanta dica que eu nem sei qual o número dessa. Se programa para responder tudo em 40 segundos. Peraí, você não acabou de me falar que eu tenho que responder usando os 45 segundos? Agora você está falando que eu tenho que responder usando 40? Está querendo me confundir? Não, pelo amor de Deus, eu só quero te ajudar. E essa dica aqui vai te ajudar muito, confia em mim. Nós não somos máquinas para conseguir programar nosso cérebro para responder certinho usando os 45 segundos, certo? Vão ter vezes que vai dar um pouquinho menos, vão ter vezes que vai dar um pouquinho mais. Então, por que eu falei para se programar para responder em 40 segundos? Se você estiver respondendo e se enrolar um pouco na sua explicação e gastar mais tempo do que você esperava, você tem esses 5 segundos para ajustar a sua resposta. Se você estiver no seu tempo como planejado, nos 5 segundos finais, você fala e esses são os motivos pelos quais eu me repete a sua resposta. Mas e se eu estiver antes do tempo e estiver faltando ainda 10 segundos para terminar a minha resposta? Bom, esse não é o mundo ideal, né? Você vai estar treinando há meses. Já era para ter um controle maior desse tempo, mas tudo bem. Se você tiver uns 10 segundos, você pode dar uma prolongada na sua conclusão, falando. Então, para resumir, fala o argumento número 1 e o argumento número 2 são os motivos pelos quais eu e fala a sua resposta de novo. Nova, e se estiver faltando mais de 10 segundos e eu já tiver falado tudo o que eu tinha para falar? É, aí é melhor você estudar um pouco mais porque não está rolando. E se eu não dominar nada do assunto que foi perguntado? Mas tu está atacado nessas perguntas hoje, hein? Se você não souber nada do que a questão está perguntando, foca na parte da pergunta que você sabe. Vamos lá, digamos que, por exemplo, a pergunta é você é a favor ou contra a exploração da superfície de Marte sem regulamentação prévia? Primeiramente, esse é o tipo de questão que é muito pouco provável que você veja na prova, tá? Esse exemplo aqui é apenas para te dar uma ideia de algo que você não tem domínio. Nesse caso, como que você acha dois argumentos se você não consegue nem pensar em um, certo? Então, minha dica aqui é foca na parte da pergunta que você tem conhecimento e desenvolve em cima. Melhor do que responder coisas sem fundamento só para seguir um formato engessado que te foi dito que é o correto e que se você responder dessa forma vai dar tudo certo. Não, não faz nada disso. Nesse caso, por exemplo, o que você sabe da pergunta? Você sabe o que é a exploração, certo? Foca nisso. Sua resposta pode ser algo como eu sou contra a exploração da superfície de Marte. Aliás, exploração é uma palavra que vai de encontro aos meus valores, blá blá blá. Exploração está diretamente relacionada a utilizar, enfim, e vai desenvolvendo. Termina com a pergunta que foi feita e é por isso que eu sou contra a exploração da superfície de Marte sem regulamentação prévia. Pronto! Respondido dentro do tópico e sem respostas mirabolantes e baseado em first, secondly, finally. Dica final para a questão 1. Eu sei, é muita informação, mas eu não quero te deixar na mão. Se você não tem uma opinião formada, inventa. Ninguém vai investigar a sua vida para saber se o seu emprego dos sonhos é esse, se aquele seu amigo favorito é aquele. Pensa no que for mais prático para você. Lembre-se que você está ali para responder as perguntas de forma coerente e ser avaliado pelo seu inglês. Não para falar a verdade sobre a sua vida. Se te perguntar qual o teu sorvete favorito e digamos que seja brigadeiro, você não sabe como dizer brigadeiro em inglês. Parte para banana, limão, baunilha, qualquer coisa que você saiba pronunciar corretamente. Ninguém vai te seguir depois da prova para confirmar qual o teu sorvete favorito. Relaxa. Ufa! Chega de falar da questão 1, mas eu prometo ser mais rápido nas próximas. Pergunta 2 e 3. Nessas questões, você vai ter que ler um texto pequeno, umas 80 a 100 palavras e depois você vai ouvir uma gravação curta sobre esse assunto, em torno de 1 minuto e meio. Acabando esse tempo, você vai ter 30 segundos para montar a sua resposta e 60 segundos para responder. O texto e o áudio têm alguma relação entre si. Isso é meio óbvio, mas é importante falar. Por exemplo, o texto fala sobre uma nova regra na universidade que os alunos não podem mais estudar na biblioteca depois da meia-noite. E no áudio, vão ter dois alunos conversando sobre essa decisão, geralmente um contra e um a favor. O seu objetivo aqui é resumir tudo e explicar em 60 segundos. Como é que você se prepara para responder essas perguntas? Ao ler o texto, tente ler o mais rápido que você puder, você já tem uma ideia do que vai ser dito no áudio. Já anota no papel as palavras-chave, até porque esse texto vai sumir da tela antes do áudio começar e não volta mais. Aí você faz duas colunas que você pode chamar de A e B, homem e mulher. Conforme você escuta o áudio, você vai descrevendo as características de cada um, o que cada um falou e você vai poder se organizar melhor. Por exemplo, o homem está a favor. O dormitório, motivos, o dormitório dele é do lado da biblioteca e o barulho incomoda para dormir. A mulher é contra. Ela trabalha até tarde e quando ela chega, a biblioteca já está fechada. Isso tudo, você vai anotando, vai montando conforme você escuta o áudio. Quando o áudio acaba, os 30 segundos que você tem para se preparar começam. E como já estava montando tudo isso na minha cabeça, a resposta já fica melhor estruturada. Mas a estrutura sempre vai ser a mesma para a sua resposta. Primeiro você fala qual é o assunto. O que foi comentado no texto que você leu. Depois você diz que tinham dois alunos, se for o caso, conversando sobre o assunto e que ele ou ela era a favor por esse, esse e esse motivos e que o outro era contra por aquele, aquele e aquele outro motivo. Aqui fica mais difícil ter aqueles 5 segundos para resumir o que você falou, porque tudo que você está falando já é o resumo, então, cara, pratica bastante para não dar bobeira aqui. Pergunta 4. Na última pergunta, você não vai precisar ler nada. Vai ter um áudio não muito longo, menos de 2 minutos, e depois você vai meio que ter que resumir o que foi dito no áudio. Mais uma vez, resumindo. Nessa questão, você vai ter 20 segundos para se preparar e 60 segundos para responder. 1 minuto. Às vezes, você vai ter que listar quais foram as soluções propostas no áudio, enumerar os argumentos que foram apresentados. Basicamente, resumir o que foi dito mais uma vez. Porém, claro que tem um porém, pode ser que seja pedida a sua opinião, do tipo, o que você acha que é mais eficiente? Cara, nesse caso, mais uma vez, você não precisa ser honesto nem politicamente correto. Ninguém está se importando com a sua opinião. Apenas irão avaliar o seu inglês. Pega a opção que você entendeu melhor ou o que você sabe defender melhor e manda ver. Se não for pedida a sua opinião, desenvolve mais os argumentos que foram falados no áudio. Lembre-se, você precisa preencher os 60 segundos com conteúdo. Se for pedida a sua opinião, só comenta quais são as opções brevemente e cai dentro do seu argumento. Lembra da dica que eu falei sobre os 10 minutos do break? Chegou a hora. Se você quiser ir ao banheiro, beber uma água, vai fundo. Mas minha dica é volta o quanto antes. Muito provavelmente você não foi o primeiro a entrar para fazer a prova, portanto, existem outras pessoas que começaram antes de você. Quando você estiver no seu break, essas pessoas vão estar de volta e já vão estar fazendo o speaking. Esse é um bom momento para prestar atenção nas respostas, para ter uma ideia do que se tratam os tópicos e ter uma ideia do que responder. As perguntas são exatamente as mesmas para todo mundo na sala. Só toma um cuidado importantíssimo. Não faz como eu fiz na minha primeira tentativa, tá? Eu saí anotando tudo o que os outros estavam falando para me ajudar, claro. E o que aconteceu? A fiscal entrou na sala e tomou o meu papel de anotações que eu já tinha tudo estruturado bonitinho. Seja esperto, mas não tente ser o mais malandro de todos. Essa dica vale o ouro. Ouça com atenção o que os outros estão falando e você vai ter uma boa noção do que está por vir. Depois dessa, até mereço o seu like. que eu não mereço, não. Esquece de clicar aqui embaixo. E uma última dica agora para finalizar esse vídeo que já está ficando grande demais. Evite falar como se tivesse entediado, tipo, um dos motivos que me levou. Não! Bota emoção nesse texto aí. Na hora do teste, você está falando com o computador. Ok, mas quem vai te avaliar é uma pessoa. Você gosta de conversar com alguém que está com essa voz entediada? ninguém gosta. Agora, imagina a pessoa que está lá avaliando dezenas de provas que já é bem exaustivo e ainda se depara com um candidato que parece que nem está com vontade de falar. E mais, com sotaque de imigrante. Não dá, né? Então seja mais entusiástico nas suas respostas, beleza? Se ainda tiver ficado alguma dúvida ou alguma sugestão, comente à vontade aqui embaixo. Ok? Até breve! Tchau! Tchau!